Dirigente no ponto vocal, Isis, município Manufari, participa a formação de igualidade de gênero no inclusão social. Diretor Nacional de Direção de Desenvolvimento do Gênero, Zé Durojário Carvalho Ratedem. Formação importante, ato cargo, suficia e a cada direção. Prepara plano orçamento, talmoça importância e programa no orçamento da igualdade de gênero no inclusão social. O objetivo para o ensaio e a planeamento orçamento, estabelecamos assuntos de igualdade de gênero. E, de novo, estamos acompanhando durante o ano, ato estabelecamos plano orçamento e município, incluímos, e a nacional. E, nacionalmente, programamos, amitamos a linha do Ministério do Cênero. Presidente da Autoridade do Município Manufari, Luiz Marçal da Costa Tavares, subaformando o Cira, ato promove a igualdade de gênero no inclusão social. A autoridade municipal nos concederá o programa ISIS no prevênero no orçamento e replano ação anual do município Manufari, onde desenvolve e promove a igualdade de gênero no inclusão social. O que é o município Manufari, o Cênero do Cênero do Feto Ida? Sabe, a minha aliança balança para os secretários do município, Feto Ida, diretores do Bukira, Feto. A minha aliança balança é o que ela tem focado hoje em Cê e Gênero, em momento no, quando a minha lavora, os planos anuals, a minha consideração de plan e o que é o que ela tem. Obrigado.